olá pessoal voltamos aqui com mais um voo panorâmico dica do inscrito você está no canal marcelo br pc game hoje aqui galera vamos estar fazendo mais um voo a pedido dos inscritos o mortis 027 ele pediu para fazer um voo sobre a cidade espigão do oeste que fica aí no estado de rondônia mas vamos estar fazendo esse voo e para ele nós vamos para o mapa mundi eu vou usar o dia bonde galera da 40 ng para esse voo se alguém quiser fazer um voo sobre espigão do oeste no estado de rondônia o código galera do aeroporto é o sierra bravo papa uniforme já apareceu aqui ó vamos lá para aeroporto espigão e como que está a noite galera vou ter que mexer no clima aqui ó e já por volta de umas 11 e 31 o tom mortis 027 aqui a cidade que você viu para nós está fazendo voo temos algum estádio de futebol aqui ó temos algumas indústrias próximas da região e nós vamos fazer um voo completo galera sobre essa sobre essa cidade e se tiver alguém assistindo aí de espigão do oeste deixa aquele like aí se inscreve no nosso canal ativa o sininho e deixa só seu comentário no vídeo aí beleza vamos dar um e definir partida na pista 32 e nós estamos jogando em tempo real galera provavelmente deve estar chovendo ou nublado nós vamos saber agora aqui em pilotar e aí galera aqui é o aeroporto de espigão espigão do oeste e aí galera o voo aqui pelo visto vai estar a pancadas de chuva aí o tempo tá meio fechado tá trovejando forte hein em espigão do oeste no estado de rondônia bom então pronto para voar nós vamos estar usando aí galera precisou panorâmica de hoje esse nosso avião aqui o da 40 ng é um aviãozinho bem tranquilo para fazer voo panorâmico se você nunca chegou a usar ele e se você chegar adquirir o simulador eu recomendo que vocês usem ele bem bem tranquilo para fazer voo com ele bom então nós vamos acelerando aqui vamos soltar os freios galera e uma das partes de atualização que teve o simulador galera foi essa esse efeito de poeira ali ó que vocês estão vendo antigamente não tinha esse efeito de poeira agora já tem ó a medida que você vai acelerando aí ó vai aumentando a poeira onde você passar ó que bacana estamos começando a ganhar altitude aqui vamos fazer um voo galera próximo do aeroporto também mortis 027 se você reconhecer algum local aí deixa nos comentários beleza bom então galera vamos sobreviver toda a região aí para o nosso telespectador aí e inscrito é só estabilizar nosso avião aqui porque ele tá subindo muito e aí galera a imagem está um pouco escura por causa do clima que tá lá o tempo está bem nublado então dá uma sensação de imagem escura que não temos a claridade aí da luz solar ela influencia um pouco na imagem também ó vocês viram que tá um pouco escuro ó é mas beleza vamos sobreviver na região aqui para o nosso telespectador aí o mortis 027 e se tiver alguém acompanhando aí deixa nos comentários se tem algum local idêntico ou não e a região galera bem pequenininha aqui a cidade temos uma lavoura em ó alguém souber o que que é cultivado aqui me parece ser uma lavoura ó temos um os pontinhos brancos aqui temos outros pontinhos brancos galera nessa região aqui também se alguém souber quiser participar deixa nos comentários aí é só lembrando galera tá vindo chuva para cá ó é um estádio de futebol e esse é o nome do estádio deixa nos comentários o aeroporto de nós estamos em cima do aeroporto e eu não sei se o aeroporto é de terra aí se alguém souber deixa nos comentários aí o aeroporto de espigão do oeste espigão do oeste se ele é de terra ainda ou ser asfaltado ó galera se alguém souber que local que é esse deixa nos comentários vem vindo chuva por aí hein então galera aqui pelo mister cell venida principal de espigão do oeste ó e aí alguns comércios abaixo aqui alguns pequenos estabelecimentos ali está o estádio de futebol se alguém souber o nome do estádio deixa nos comentários e é galera mais outros pontinhos brancos aqui e se alguém souber deixa nos comentários aí essa vegetação aqui galera tá muito bonita em olha tudo verdinho próximo da cidade e nós vamos fazer mais uma volta aqui e para nós entrar na cidade a parte de cima é bacana vamos alinhando aqui a morte 027 se você reconhecer algum local aí deixa nos comentários e pode dar esse passar aqui ó enquanto a chuva não chega aqui ó vamos tá voando temos um barracão galera aqui ó outra estrutura aqui se alguém souber que barracão que é esse deixa nos comentários aí já estamos o outro lado da avenida só por curiosidade vamos até a frente aqui galera para nós ver que aquilo ali temos uma rotatória não parece ser alguma indústria galera não se não me parece ser alguma escola que será que alguém se alguém souber que local que é esse se quiser participar deixa nos comentários ó que local que é esse vamos voltando aqui tá vendo mais outra estrutura aqui galera vocês viram que o tempo já dá uma fechada hein galera vamos voltando agora aqui vocês viram que o tempo já dá uma fechada hein galera vamos voltando para o município de espigão do oeste vamos voltar para o município de espigão do oeste parece que vamos passar próximo aqui de algumas regiões aqui parece ser algum sítio galera ó uns barracões aqui ó vai faltar agora só essa região aqui não vai faltar caso que nós vamos parece ser algum loteamento ó se tá passando sobre ele também Temos algumas casinhas de sítio aqui, aí galera, aqui me parece ser algum assentamento, algum loteamento, se alguém souber que local que é esse, deixa nos comentários aí. Nós estamos na ponta da cidade, galera, ó, tá relampiando, hein, temos uma reserva aqui, ó, se alguém souber o nome daquela reserva ali, algumas casinhas, aqui já deu uma limpada no tempo, e estamos chegando no limite da cidade, galera, ó, temos um campinho de futebol aqui, me parece ser, ó, uma praça, se alguém souber que local que é esse daqui, ó, deixa nos comentários. Então, galera, com essas imagens aqui de Espigão do Oeste, em Rondônia aí, vamos estar encerrando o nosso voo panorâmico, dica do inscrito. Gostaria de agradecer ao Mortis 027 por ter deixado essa sugestão de voo. Gostaria de agradecer a vocês que conseguiram acompanhar até aqui, e nos vemos até o próximo vídeo aí, galera, valeu, hein. Tchau.